É assim que as cenas de movimento aparecem numa TV comum com uma taxa de frequência baixa. Falei grego? Então peraí que eu vou explicar. Tá vendo aqui onde se diz True Motion? Isso significa que a sua TV é capaz de processar imagens na frequência de 120 quadros por segundo. Isso é uma velocidade duas vezes mais alta que as TVs comuns. Agora, nas cenas de ação e muito movimento, você não vai ver mais aqueles rastros e borrões que ficavam na imagem. Deixa eu correr mais um pouquinho.